Música Mato branco aqui com meus botões Onde está você? Música E a que horas você vem? Música Vou esperar também, também Vê se não demora e vem Chegue mais perto Em meus braços vem a ver O imenso abraço De um sujeito raso Que sorte a minha ter você Espera tempos aprovar a solução Quando não há modo, nem maneira ou razão Vai desportar Ou mudar de opinião Já são três horas Música Pode um abraço dos irmãos Dos irmãos Dos irmãos Do Ibal Ou será que é O Ramete e o João Que diferença faz Música Se você tem Música Que não tem a sua cara Ou que não tem a sua cor Música Se você tem Música 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 Eles não tem a sua cara Música 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 Sou trangeliê nesta praia E o destino é sempre o mesmo O mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo O mesmo, o mesmo.